Olá pessoal, hoje estou aqui para vos falar deste powerbank da Energy System de 10.000 mAh que eu recebi para analisar. Penso que a melhor forma de vos falar da minha análise é mostrar-vos um bocado em funcionamento o powerbank e enquanto vou mostrando o funcionamento vou vos falando dos resultados. Para este powerbank eu utilizei um Raspberry Pi ligado diretamente ao powerbank e vi quanto tempo é que ele durou também para poder medir efetivamente os mAh da bateria. Vamos então passar para a demonstração do powerbank e vermos em funcionamento. Temos então aqui o nosso powerbank, ele vem com este involucro. Como se pode ver ele depois vem com um pequeno papel a dar umas indicações simples e vem também com um pequeno manual de instruções, uns prospectos que para a utilização deste powerbank como é bastante simples não são essenciais, ou seja, é uma boa audição. Como se pode ver o powerbank parece, basicamente isto parece um disco portátil. Temos então aqui a indicação da marca Energy System. Temos aqui os mostradores depois que dizem a indicação da bateria, são 4 mostradores de cada um equivale a 25%. O símbolo é um pequeno coração. Na parte de trás temos a indicação da Energy Extra Battery 10.000. E depois na parte de baixo temos então um botão e temos uma entrada USB e de lado uma micro USB e de lado uma micro USB. Aqui é para fazermos carregamento e aqui é então para utilizarmos para carregar um dispositivo. Isto vem com cabo incorporado aqui de lado. Como podem ver tem outra entrada USB. Do ponto de vista do aparelho é isto que se pode esperar. Portanto isto, basta retirarmos isto, basta retirarmos este cabo e podemos carregar, ligar a um telemóvel e conseguimos carregar. Em relação aos testes feitos, eu utilizei um Raspberry Pi com uma antena e o que é que fiz? Coloquei um pequeno script para me registar a cada minuto num fecheiro de texto que está ligado. Dessa forma, com o Power Bank totalmente carregado, liguei o Raspberry Pi e depois vi quando é que o Raspberry Pi se desligou e fui ver o fecheiro. Com este Power Bank, o Raspberry Pi aguentou cerca de 17 horas e meia ligado. O Raspberry Pi com a antena esteve com um consumo de 2 watts, cerca de 2 watts. Dessa forma, neste teste, consegui obter um valor de 9.500 mAh. Tendo em conta que nunca se descarrega por completo a bateria, podemos ver que os 10.000 mAh são corretos. Só agora aqui para verificarem o que eu estou a dizer, eu tenho então aqui um medidor que vou ligar ao Power Bank. Como podem ver, ele liga automaticamente. e vou ligar aqui ao Pi. E vocês podem ver aqui. Vamos ver se conseguem ver. Ele está a fazer o boot. Portanto, ele vai gastar cerca de 5 volts. Vai ficar com uma medição de 5 volts. Cerca de 0.35. Depois de fazer o boot, ou seja, se esperarmos aqui um bocado, ele vai ficar com 5 volts. 0.44, 41, 46. Portanto, em termos de medição, como podem ver, ele consome cerca de 2 watts. Ou seja, neste momento, tenho aqui o Pi ligado. E depois de pegar no telemóvel, posso utilizar este cabo. E podemos ligar ao telemóvel. E podemos ver que ele liga. E neste momento, estamos a utilizar dois aparelhos. É só para se terem uma ideia. Em relação ao telemóvel, eu carreguei um telemóvel com uma bateria de 2.000 mAh e demorou cerca de duas horas em carregar. Portanto, parece-me estar mais ou menos em conta. Como podem ver, aqui temos o mostrador. O raspa-ri-pi está ligado. E como podem ver, agora já estabiliza um bocado mais. Está a gastar cerca de 5 volts. 0.4 amperes. Em termos de carregamento, demorou-me 6 horas e meia a carregar. Portanto, também o que está em conta com cerca de 1.5 amperes para carregar. Se tiverem um carregador de 2 amperes. Depois, para desligarmos, é só carregarmos duas vezes e ele desligou. Como podem ver, é um aparelho bastante simples de utilização. Ele também, quando acaba de carregar algum aparelho, desliga-se por ele próprio. Portanto, não tem assim muito mais a indicar. Posso mostrar Posso mostrar ele a carregar. Posso ligar aqui. Como podem ver, ele está a carregar com 5 volts 1.55 amperes. 1.53 E neste momento, podem ver ali que tem a indicação 9.800 miliamperes. Portanto, ela está praticamente carregada. Este aparelho não será 100% fiável. E podemos ver que quando está a carregar mostra a indicação que só falta carregar pelo menos menos de 25%. em relação a este power bank esteja tudo dito. É um power bank que faz exatamente o que diz. Não nos engana em relação aos miliamperes. É bastante simples. Em termos de material, é um material que parece assim um bocado... parece meio de borracha. é discreto, não é muito pesado. Dá para acarrarmos os dois aparelhos ao mesmo tempo. Termina assim aqui esta análise. Qualquer questão deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuarem a receber novidades. E até à próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí